Boa noite, boa noite, nós temos alguma informação da última hora do nosso streaming com a hora que acaba também a fase da boa vista da Twilight Zone, a tarde vai cruzar a noite. Basicamente, nós temos alguma coisa capaz, mas o meu consejero é que o principal tem que avisarmos que não não se preocupe, mas não se preocupe o que tem razão em certo sentido. E se nós temos sound, vocês têm uma preocupação maior, por motivo de que eu não cargue a bateria do microfone. Se eu não tiver perante ouro, não sei se é largo isso, não? Perante ouro aqui, nós não tiveram que ter um problema maior. Obrigado para o WACNOS. Alguma coisa que eu passei na última hora, não sei se vale a pena para mencionar WACNOS. Me quero acordar, eu vou levar a Railes, com sua empreinta, 66072. Em dia 16, me quero acordar, vou levar eu, farei na Gio.com, e ainda vai ter um diferente curso de TENCHUI, tanto com a sua arroba como com o boneiro, o arquivo da sua web site, e quando eu vou nos comentários de banco, nós escrevi, ele vai e escrevi, e aqui vai mostrar um aporte, crescei enormemente. O nosso aporte de alunos, quando nós não é claridade, vai para a formação de governo, e tem que ver que a coisa que está durando, sim, a hora que é demasiado, não tem nenhuma informação que está passando por formação de governo, obviamente, se a gente não consegue, de maneira de estar vai indo. E, de maneira, nós precisamos de esse time de manhã, de responsabilidade, para a conta do governador. O governador, nós temos que ver que está passando, o que está passando exatamente, não tem nenhuma informação. A nossa tendência, nós não avisávamos, obviamente, que, aparentemente, tem sucedido, tem um candidato para ministro, e o nome do que está mencionado, Gino Cova, que, aparentemente, é candidato para virar ministro da economia, e o dejeta resulta também é carteira de turismo. Cova tem uma experiência larga, no baterreno de marketing, consultancy, pescas consultancy, e, seguramente, quando tem muito jovial, quando tem muito carinhoso, ou, para superar a sua mãe e irmã, e o dejeta, ou, seguramente, que tem uma boa ideia, sim, por uma coisa que estamos falando, Marcos. Quem é o ex-deputado? não é assim desse me era um outro como é só chegar o deputado também de ensinança de cova de php e romã e guardiam uma pera seu nome é uma equipe a deputado de esteja tempo a eduardo é interessante sobre a bomba mencionar com o primo DJ, que é o presidente novo de chata de danushka, que é muita cova na infância, que é que você está estudando por causa do dia por a minha irmã bomba na junta ou tem um o 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 Então é uma profissão aqui que é de Asides, de Eduardo, de Errol, outros romanos. Todos eles fizeram isso. E tem um pouco de espírito de um migrante. Não é cursoleu, mas de origem de Venezuela. Em Venezuela antes, eles fizeram um migrante para o exce o mais possível. Eles fizeram muito bem. Eles fizeram uma família de Arábia. Eles fizeram uma família jurista. E eles fizeram um patrônio que eles fizeram. Eles fizeram um exce o exce o exce. Eles fizeram um exce o 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 exce. Nós já fizeram um exce o exce o exce o exce o exce o exce. E eles fizeram um exce que eles fizeram um digno. é um criminólogo de origem de Dominicano-Colombiano, e um grupo de chineses de diferentes escolas em grupo de chineses, em escolas de Wauque, principalmente a escola que nós chamamos de Pagas, Pagas, o maior de discussão para o Pagas e 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 Pagas. é um bom holandês, bom espanhol, bom chinês, no caso de muitos de origem árabe e o idioma árabe também. Também tem um bom esforço, não está ficando atrás, não se funcionam. Autenticamente está ficando atrás. Mas é um bom esforço de um vestibular de Maluma e o leste do Pelucanã. Este é um bom esforço, mas este é a realidade de Koshaw. Para mim, tem uma notícia. Na última hora, tem uma carta de movimento Koshaw Prome. A gente tem uma carta de decisão para chamar Monsenha Niewendt como Jere Nacional na outra quadra. E o que eu gosto de carta é que eu estou de acordo com ele. referindo a um artículo salido em um artículo local, se não passar a caminho a declarar Monsenha Niewendt como Jere Nacional. E nada vai ter história. E eu quero felicitar a Indra Bulba e o movimento Koshaw Prome, para uma análise estupenda que ela traz aqui, de Monsenha Niewendt e seu rol de nossa história. E a carta é reflexão para pensar roupa de como nós descrevermos nossa história. E não cabe dúvida que nossa história tem uma falsificação grande. O mestre vai reescrever nossa história. Mas sobre o que eu chamo Monsenha Niewendt, um Jere Nacional, com todas as respostas que ela faz, então eu vou perguntar o momento se realmente está na direção e a questão que vai de sua emancipação, de lançamento, depois da clavitude, depois da nova vista e despensa. de uma direção que vai. Um artículo, que eu vou colocar no Facebook para dar beleza, ponto para ponto, como a senhora Niewendt apura-tene comunidade de Koshaw bobo, como ela apura-tene hende preto, esclavo, bobo. Obviamente, com o Anderberg-Rubull, nós temos muito conhecimento para nos conhecimentos como colonizadores, como opressores. E também tem outro elemento diferente. Eu vou pensar, uau! Para mim, é uma revelação. Eu vou pensar que nós temos muito gente que está aqui, com o nosso alabar, com o nosso glorificado, com o nosso santificado. Mas a história não está realmente a história com a nossa conta. A história não está com a nossa conta, não está com a nossa conta, com a Baruba, Boneiro, o Tabas, e a história também está para a Holanda. E tem uma história de uma coisa na Holanda, que é a primeira pessoa que escreveu um book de anatomia de bestias, que é uma pessoa que vive na Holanda. Ben, que parece que assim. Temos muitos artigos que tive muitos artigos para os animais que estão usando na escola, na universidade. Então, esse é o ponto. Isso é possível para mim. que é o atoramento de crédito. Para eles, o que estamos começando, nós nos abri... que nós não temos o tempo, que é um conceito que estamos mudando. E para que nós não nos abri a nossazção. Mas nós vamos aprender a nossa tela com a nossa tela. Nós temos o tamanho da minha tela. Nós temos o tamanho da tela. escuta com gente está analisando, com gente está em profundidade de história, e eu tenho que ter que conectar com a nossa maneira de ensinar. Agora eu tenho uma carta de Indra Bulba e de causa problemas diários. A gente está cansando a gente, não? E a carta não está cansando, ela não é uma pinta da minha história, mas eu não sabia que eu estava passando com outra opinião, com outra invasão. A gente vai para o ponto, o BBA é um movimento radical caribense, afro-caribense, e isso é dogma, porque isso aí está verdade. Agora eu tenho que enviar o René e o Salia e a Fábia, a maneira como esse comitê é o líder do partido, e está como se fosse um homem de preto e só está vivendo com o chão. A gente tem estudiado no ano passado que está com o 86% do chão afro-caribense. E o meu pensamento é que a gente sempre dizia que o porto-afro-caribense, o porto-afro-caribense, o porto-afro-caribense é o porto-afro-caribense, mas o porto-afro-caribense é o porto-afro-caribense. Então a história também com o porto-afro-caribense, é que o porto-afro-caribense é o porto-caribense de um movimento. Tem que fazer um porto totalmente outro contexto, porque não somente está portando o porto-caribense, mas ela oprimiu, ela fica com a vida, e ela se come na final daquele momento, que está tendo liberação do cativo, está tendo fin de escravidão. O que é que a dona não reparação dá-me? O que é que a dona não reparação dá-me? De certo sentido, me tem que referir desde o ponto de vista com o seu pitaio na renda. A gente sabe que já está lá, e também o que tem movimento tratando com o chão, dá-me para pagar mais reparação. E a sua partida está permitindo durante 100 mil florins para reparação. Obviamente, quando vai funcionar de forma que vai funcionar assim. E é mais, eu tenho que perguntar se a parte material o ajudá-lo, mentalmente liberá-lo, de maneira que a dona canta a cena famosa. E a carta, eu sei, para botar outro visto de história, a mãe é Hopi. A mãe é atrever, mas é o tempo que tudo é possível. Tempo que muda. Tempo que muda. a nossa maneira de estar se... E a carta é salida 20 anos passada. Probabilmente não tem problema outro. Porta, é indira a bolbara, mas não tem problema. Porta, não é a culpa, mas não tem problema. da indira como eu conheço. A indira de Ais. Como eu sei, eu não tenho um ponto de vista para pronunciar e desenvolver, não? Eu quero felicitar, essa é a carta. É a carta, então, como um exemplo só de qual nossa história está falsificada. A carta é que tem que dizer para o governo de colonizadores, para o governo de opressores, e para também para a nossa história. Não vou deixar isso aí. Para a gente não internalizar a opressão. A gente não culpa não é que é bom a cultura, entre outros, o holandês, a cultura de colonizadores, a gente não obriga a gente para o conceito de um bista tarifa. A gente não libera completamente. E tem nome grande, não. A gente não é grande, não. O nome grande é que as coisas são investigação, análise, por ponto de vista de uma mesa, não está liberada. Então, não sei se não é para a primeira coisa, hein? Não sei se não é para a primeira, não. Segura, segura. Mas, eu vou falar uma mira com a opinião e a gente tem entendido, a gente tem entendido, a gente tem entendido, a gente tem que saber o que ela passa, a gente tem entendido, a gente tem entendido, e a gente tem entendido, a gente tem entendido, uma pessoa não é para o museu, mas tem a gente que tem a gente que tem E isso é um indicativo Para isso, é uma revelação completa Aqui no museu é um Paribia Para não ver Um Um instrumento de opresão Para não ver Isso é um entendimento da esclavidade Eu espero que a gente tenha ouvido um Um com a história com a história tem coisa que é importante com a realidade com a realidade mas com a realidade não somente de forma dogmática mas com hechos tal ano, tal coisa passa tal coisa, também é coisa que está documentada mas o meu senhor é um burdo e que também tem que passar em sua casa mas você é um você é é aspecto de história que é um que é um um tipo de coisa que é um um e um O nome da Corsau, que tem caia, que parede ou não, é um pouco vingido completamente. Não é assim que o Petit Sérgio está no colegio. Hoje em dia, a MacTapa não são boas nunca mais. Mas é uma pergunta que é boas nunca mais. Então, agora é bom que começar um movimento caminhando lá, que são todos os governadores de antes, que o frate, que o senhor, etc., que também mudam. Tem um momento assim, que eu tenho que falar, por exemplo, se tem gente que está abusadora, que não tem nome de caia, se tem que entrar, por exemplo. Se realmente passa ainda na cultura de hoje em dia, na história de hoje em dia, que ainda tem que liberar a mente. Mas devemos saber, em diferentes países, por exemplo, agora que não tem uma tendência de que está abusando de Cristóbal Colombo, que é um grande conquistador da América. Cristóbal Colombo, que é um grande conquistador da América, que tem algum país, até com a moneda de Cristóbal Colombo, na sua cara de bajevo de circulação. Então, quando a gente chega na realização, o Colombo não está aberta, ou não está aberta a gente que descobriu. Não está até o tempo que acaba. Então, quando a gente está trabalhando e estávamos mais e mais em diferentes países, a gente quer dizer, não, 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 não. Não está aberta a gente sempre e não é menos. A conquistar a gente. E não está apelando o que a gente está fazendo. Mas sabe que está acabando. Para o México, não está aberta a gente que descobriu o colchão. Na 1492, a gente não descobriu nada. E não está vivo aqui. Não há dinheiro. Não está aberta a gente. Então, vamos dar um ponto. Não está calando, não está mal, não está uva, não está vista. Não está neandertal. Não está normal. Outra é bem imponente na cultura e na norma da sociedade. E é uma coisa muito interessante. Nós temos uma entrevista para privilégio. Nós temos uma entrevista para privilégio. Nós temos uma entrevista para que nós nos conhecemos, nós temos uma entrevista para nos conhecê-los, nós temos uma entrevista para o que nós estávamos, nos conhecê-los, nos conhecê-los, e nos conhecê-los. A gente não conhece a cultura e a opressão. Imagina, como a opressão, nós temos uma da população como país, como nacionais. Como é que eu sou a Dr. Frank Martínez Arion, a gente vai descartar o legado como parte do legado do Reino Holandês. Este é um artículo muito interessante. Quando você está de acordo, este é um artículo, este é um artículo, detalhe para detalhe de qual é a pessoa que analista que chega na tal e tal conclusão. A mim não gosto desse assunto de tirar o que é da área, sem comprovação de dados científicos, como chamamos de fast-checking. A gente tem um artículo de histórias, estudiosos e pesquisas, por esse ponto de vista. A gente está na Milânia e a gente vai para a perivista que está mencionando, a gente tem um pouco tempo. Por fim, aqui está o nome do Fondo de Cultura do Caribe Holandês, o nome do Bernardo de Nota e Fondo Más. A gente tem um artículo de cultura do Caribe, e a gente tem um artículo que muda o nome do Caribe. A gente tem um artículo que muda o nome do Bernardo de Nota e Fondo de Intercâmbio Cultural e Histórico do Reino Holandês. Este é um artículo que muda o nome do Caribe Holandês. É um artículo que muda o nível do Caribe, que muda o nome do Caribe Holandês. E isso é um artículo que muda o nome do Caribe Holandês. do NSB da Alemanha. Alemanha está na casa do princípio suliana. Mas não é caro que a Alemanha está membro de ONG, e se a gente não vai fazer uma mensura, a gente vai reclamar um paribia, e quando a gente usa o Prince Bernard, o Riba e diferentes comunicados, e também não vai mudar o nome oficialmente. Primeiro, e a gente vai mudar o nome da Alemanha. A gente vai fazer uma mensura da Alemanha, que não vai mudar o nome oficial, mas antes de fazer a mensura, ele vai mudar o nome da U.S. para a Comunicatura, mas isso vai mudar o nome da gente. Não pode falar, mas isso vai mudar o nome da gente. O nazismo vai mudar o nome da gente também, na Corxão. Isso é para simpatizar com o nazismo. Bom, eu não sei. Eu tenho que fazer isso. Eu quero falar que o aluno não se quita assim tanto. Eu não quero te largar um pouco. Mas eu não quero te dizer para me fazer isso aí. Eu vou 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 te perguntar... Eu vou te perguntar... Eu vou te perguntar, Eu vou te perguntar sobre e... Eu sei que o menudoák. Então eu vou te perguntar agora, Então, sempre aprende falando. ExistemEOυ Restoration. Eu não posso abrir também. Eu mais abri a vocês porque não tem a expressão que não America. Eu vou te perguntarativas. Não é só um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu quero emasipar o tempo do meu upbringing. Eu sou uma pessoa patriótica, nacionalista e querida. Eu quero fazer um pouco mais sobre isso. Mas eu quero dizer que é difícil mudar o que você pensa, que você percebe como realidade. Então, o problema é que quando você começa a fazer mudança, isso é uma melhor educação, uma melhor educação de sentido, no contexto histórico, mais real, mais visível. Por exemplo, quando tem museus de Curaholana, quando você começa a olhar para o Brasil, você pensa que não, 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 não. Você pode assistir com as pessoas. Isso é uma coisa confrontativa. Agora, você vai em Holanda, em outros museus, lugares que estão ali. Você vai na América, você vai ver aqui com opressoras de esclavidade. Logicamente, você vai gritar e chorar, você vai ver com as pessoas que podem assistir com as pessoas. Você vai ver a história da América, da Cruz Cruz, por exemplo. Você vai ver o que você quer, mas não vai ver a película com as pessoas. que fazem uma coisa de maldade, que fazem as pessoas que são publicadas. Vocês vão ver, não é? Isso é importante. Não, não é? É um material que você usa para torturar a gente que está desobediante. E eles falam que não, não é? É importante. A gente não quer dizer que é verdade. Não faz tempo para a gente realizar, mas a gente está verdade. E tem gente que se derrubou, se derrubou, se derrubou. Eu vou falar com a gente um pouco a dia que a gente sabe que há uma extravitação, uma recompensa, dispensa, reparação, etc. Um pouco a dia eu vou falar com a gente que estudia. Então, se eu vou falar com uma inteligência, eu vou falar com a gente que eu vou falar com a gente que tem uma inteligência para o corpo preto. Eu não quero reconhecer a coisa. Ainda não estou falando com a gente que tem um problema, mas sobre a minha vida, eu não tenho trabalho. Eu vou falar com a gente que tem uma inteligência especializada, que tem uma inteligência especializada. e sistemas de seta para ter rende conhecimento a folha de terra e mexida em 20 e 24 no botinho o escassez especialista de ver diferente terreno a topa sobre é muito assuma mais o tato preto preto no avistar o 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 experto financeiro d yeah as tá comilya pontos de 1 emba round onja erende en de copiado 1 de ministério na alha qualquer outra lugar depois ronda edifera FUCK olhando que to bai amara esforzrophismo tor dia sleep por o Z separating dor die em dia kosso bom dia mes tam met코� dranhingelo contra o brasileiro, quando a gente vai viver aqui, todo dia a gente vai me recorrer de nome. A gente chama de Mahos, a gente chama de Kiko. Quando a gente chama de gachileito que vai sossegar, ela passa uma grande quantidade de insultos no nome da nossa pessoa, ela não é supeçamente loica. A gente chama de gachileito com a mãe da lei flam, de nada, e uma mesma pessoa que a gente chama de gachileito com a mãe, que se chama de gachileito com a mãe e mamãe quando a gente chama de gachileito com ela, mas vou, para a gente chamar de gachileito na rua com a loura rejeição na obra na jura eleva nos meses e de coisa eleva nos mista nossa recepa a lo que tá papá lunei formação já vem ministro da silvânia bolipe com barco enorme de licor ministro pegado de barco vc vc barco isso é pegar VLCC. VLCC é um barco comum. VLCC é um barco muito grande e carriero. Você viu que ele pega onde é um barco de guerra. Você quer dizer que ele tem um barco de guerra com o avião da barra? Não, é um barco que tem uma plataforma com um porta-avião, e ele pega um porta-avião, mas é um barco que pega. Ele pega um outro barco de porta-avião, e ele pega. Esse chão realmente está ali fora de mão, que eu ainda mais mencionei, porque a gente tem claridade, a gente comunica, a gente tem instrução, e o ministro da atualização, mesmo essa trova, o resultado é que o mestre vai pedir reunião de arma, acionista, para o que é a raça, reunião em outro lugar. que é de maneira um solo, um solo artista da atual. De maneira um elefante de um caixa de porcelana. Já trai ontem. Há um pedaio para a sua escolha. Há uma promessa de uma nota fundamental, uma nota legal. de uma nota legal. Hoje eu vou apresentar. No momento em que três vezes eu vou decidir, eu vou ter uma nota legal, para a sua relação de balança. Amanhã a sessão está em corte. Também não estou tendo a ser uma nota legal, que é relevante para a Comissão Penal. Se você não tiver casos, então agora eu tenho uma nota legal. Agora eu tenho. Mas provavelmente eu vou imaginar me que esta, ao mesmo tempo. Aqui está crescendo, então... Eu vou pensar. É coisa que está... Então eu vou fazer argumento cada vez. É coisa que está fácil. Mas tem o debate político. O debate político, mas tem que determinar parte política, política, mas a minha interpretação é que você tem violação da nossa Constituição, que você põe, que você tem um estra-parfeito. A gente desigual da nossa Constituição, é castigável. A gente está parecendo. E também, quando a gente paga, outro modo a exonerar, é uma desigualdade para criar. Normalmente, na memória, você vai encontrar algum documento, que a companhia tem um candidato de uma placa de belastão. A gente vai interessar, quem tem uma parte grande. A gente vai interessar, a gente vai interessar a belastão. A gente tem uma companhia com a Cobra, que tem dois primeiros belastão, que eu nunca entreguei para o governo. A gente vai investendo a mesma operação de diferentes empresas. chi dois ap %$%&&£ com uma velha dada por uma briga social, a não pode fazer dep Salvador para ter entreguei, a mas podendo testar você. O padrão é uma decisão. O padrão é uma revisão de você, companhia. Quem CHeeee pode pagar belastão... ou não apaga. E a companhia que está sendo por vivo, não entregar esse dinheiro na belastia, todo tipo de belastia. E para quem está sendo um pouco, por exemplo, na fiança. Tem uma companhia que está sendo de fiança, que tem dois, três, quatro alunos em pago. Então, ainda não se chama abô, senão que está trabalhando em hoje. E assim de diferente, o que está tomando lugar, porque é realmente incrível o que está tomando lugar. Para o outro barco, vamos lá com o negócio de solucionar. Mas sobre uma maneira, que o ministro da Correia, que já sabe, o que está acontecendo com tudo, o que está acontecendo na landfill. E o resultado está acontecendo com tudo. Um, vou inscribir. Dois, vou para o papelão de automação de ordem. Então, tem uma coisa, sabe? Isso aí está visto. O entrada da empresa, e a companhia também perde a entrada, no momento que o passeio é grátis. E mantém esse sindicalista maior de uma empresa. É verdade. Não se perde a entrada, não se esqueça, se a companhia tem uma companhia estabil. Se o fonte de entrada está peso, ou está cobrado na landfill, porque o sushi vai ser mais nobre, é que está dizendo que está a entrada. E não está bem para entrar no governo, mas garantezado que a entrada é pagada na silicór. E não está com o governo de turno. Não está mais bom o pagamento back, que deve ser grande quando está abrindo na silicór. Eu compreendi que a entrada não precisava de quadro. Não, não. Absolutamente, tem um contexto no trabalho da nossa contribuição na estação e na bloco e lugar. Então, tem outra coisa que eu vou passar a ver. Eu vou pensar que amanhã é reunião de Orix, está ali para a agenda para a Stigui. Nós estamos com o governo para a ver de luna, dia 12 de setembro. Nós estamos com a apelação do governador e outra também é uma apelação do governador. Não está com a apelação do governador. Não está com a gobernação. Mas amanhã vai ter reunião de Orix. O esquerdo vai ter um velo para a segura, para a posponir. Orix também está com o governo de... onde é a batata caliente do governo atual. By the way, para a piano do Ministro da Silvânia, tem um grande mês, com a igreja de Rémi, que tem uma cerimônia pastoral. Minha ministro da Silvânia está aqui. na primeira vez, é que o homem que está casado tem o mesmo sexo, que vai ter uma missa de um sexo que brinca matrimonio de mesmo sexo. Vamos combater a minha religião. A minha é a contra com o prêmio de sua missa, com os esposa. O ministro está de lado, prominentemente, e o amigo que está casado. Eu não tenho visto que vai durar um tempo. Eu não tenho que pedir a minha equipa para fazer coisas, mas tem um dia mesmo sexo. É muito difícil. Isso não é logrado. Agora, de repente, eu estou na minha missa, eu estou na minha missa, eu estou na front-line, mas o que isso está хорошо? Vamos escalar uma missidade? Eu não conheço que isso. Eu estou na minha missa. Então, eu acho que ele não é uma missão. Mas eu não tenho algum estomamento que você não aceita determinar. Eu acho que praticamente é uma missão. Eu não acredito que não. De forma que quando eu entendo uma nova pandemia, eu estou indo para aquela missa e se fornecer uma alabança. Eu não consigo ver com isso. Eu não consigo ver com isso. Eu não consigo ver completamente. Eu não consigo ver com isso. Por isso, eu não consigo ver o que não mudou na missa. e os dois morreram na polícia no último momento. Quando eu moro, eu não moro e não moro. Eu não moro, mas não moro. Mas eu não moro e não moro. Eu moro para eliminar o matrimônio de meus estes. Eu não moro e não moro. Eu não moro. Eu não moro. Eu moro na minha vida. Eu não moro. Eu não moro. Eu não moro. Eu não existo aportes. Quando eu virei uma vida pequena. Entende os pesquisadores até o mesmo momento antes do dia. Como eu digo, parece que sí. Marte, parede a campanha quandoio e de другãs... Entende o bolo. com o Neta 2, com o Neta Bira 2. Me quero contar o URL surpreende com a Riba 66072.16. Guarda a Riba www.renagio.com, guarda a Riba nos cuentas no banco, por certo, para apiando de um texto, nos números de cuentas que vieram. Riba e streaming de Awe. Não é uma oportunidade de me dar um só que cofre aqui. Awe está de um dia calor, não é? Ou é calor. Você bebe água, mas bebe água, mas bebe 3 awe, 3 potas de awe e coque. Riba, calor de awe. Assim, você vai, e, e, não é de corda ame, agora vamos ver a awe e coquei. Awe e coquei não tem nada, mas assim é bom, se você pode apiando de uma awe e coquei. e awe e coquei não tem nada, sinaduche e puro. Não tem nada, mas awe e coquei não tem nada, mas leemos, quando Kabata é o sobrestaliente. Não tomamos isso, nem gostando, não tem nada e calor, mas não tem nada. Não tem nada, mas tem nada, não é de coqueiro. Essa é a bebida preferida de Deus, que é São Pedro. Awe e coquei, mas é duché mesmo. Mas há alguma informação sobre o senhor Marten, que passou na minha hora na parte de carteira na Avenida S. Marten, em que a gente vira o ministro. Bom, nós estamos com o Prime-Ministro Luque Marcelino e o Ministro de Salubridade Público que a gente vira Airbrug, e o senhor Marten também não está em tranche de registrar em que o Air Air é o iniciais. Membro do Parlamento, na hora de ira, passou para o trabalho de encaminho ministerial, Roosberg, Weaver e Janssen Webster. É, já, mas o senhor Janssen Webster é de partida de Marcelino, que está passando, é um bom trabalho. E o Ministro de Comércio e Turismo é a senhora Grisha Heidegger, o Ministro de Finanças é a Melissa Gums. Não, Melissa Gums é Mariska Gums. Se sou de Enia, também vai. Milvânia, é também vai. Também dá um deal com Enia. Quanta curva. Brace for impact. Presidente do Parlamento do Berumbiama, Sarah Westcott-Williams, que queriam morir de paciente. Membro do Parlamento, Cotal, Membro do Parlamento, La Vega. Ministro de Infraestrutura do Berumbiama, Aldo Weaver, que é um bom trabalho de grande. Ministro de Educação. Ministro de Educação, ele vira M. Gums. Isso é necessariamente a senhora Melissa Gums. Membro do Parlamento, ele vira Peterson. Membro do Parlamento, ele vira Pei Gums. E o Ministro de Justiça. E o pessoal não tem ainda. Franky Myers, ele vira membro do Parlamento de Nordes, que não é um candidato para virar ministro. Aqui na conversa vamos achar que é do bai? 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 É do bai? É do bai, é do bai. Tem muita coisa que a gente tem para pensionado, mas não é muito contento. Tem Marim Gums. E o DILDN. Que é do bai? Tem muita coisa que a gente tem para virar um conserto para nós. Existem 100 como pensionado. Tem muita gente que tem um deal com o ministro de Silvani. E a gente tem um conserto para os nossos cintos para o STMC. Nada contra. Mas é verdade. Agora vamos pensar que nós vamos rescatar em pensionado com o ENIA, que Marim Gums e o DILDN. Nós estamos em casa sem descargar para o pensionado. O tratador do hospital. Então o ministro está usando nós sem para o hospital levar um bom nesse processo. Nós estamos fazendo pagar, 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 pagar. Isso não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Vai pagar para o ENIA. Segundo o DILD que tem agora aqui, você deve pagar. Avisado. 30 milhão florín. 50 milhão de florín. 50 milhão de florín. Então, muitas pessoas que vieram do hospital merecem um aumento. Mas você pergunta, naturalmente, se você pode ter uma relação de trabalho como governo de enfermero. Não tem uma relação de trabalho. da maneira que o ministro disse de manhã que vai dar um outro periodista de dois mil florín. Bônus. Mori papia. Você está tendo uma relação de trabalho de dono e trabalho com o empleado. Você está mirando com ele. Faz tanto conhecimento que tem, quizás, fiscal e de lei. Não entendo nisso. Porque lei é um bando. Você não pode. Mas, como eu digo, se você tem uma vez de cá. Você está tendo uma relação de trabalho com o CEO. Tem uma renda. Você pode ter uma renda. Você pode ter um regalo. Visto que não está tendo a trocar. Outro barco. Outro VLCC. Então, agora, se menciona em várias árabias. Uma população. Uma população. Uma populista. E esse barco que o ministro pegava. Esse barco. Então, agora, que não se precisava, eu comprei inserção, verdade? Eu comprei para não pagar. Eu finanço o dinheiro. Eu finanço a nossa ordem. Porque eu não me lembro. Eu não me lembro. Porque eu mandei para mim. Eu não me lembro. Quando eu disse que eu mandei para mim, eu me lembro. Eu não me lembro. Eu me lembro. o que não consegue. O hospital deve ter um pedido grande para pagar. O que está que deve ter um overshorto de um mínimo de 75 milhões, e deve ter um pedido para o hospital mais só para isso. Quando o que deve ser calculado, deve ter uma chance de atender. Não é uma comunicação de um aspecto econômico, mas também deve ter uma integração para mim. Quando eu não analista de lei de online gambling, deve ter um fundo de um pensamento. E mesmo tenho que ter em conta com a eventualidade de ter valor. Pois é, esse é o chão número 1, F30 aqui, a zona 131 aqui, um, 3, outro. Tá, e... Tá, tá, o que está passando? Uh... Eu acho que não está para a publicação, mas eu realmente vou verificá-lo, não? Ok. Bampa é outra notícia, já está, onde não está realmente chocando um pouco. Interessante, mas está. E onde não está? E aí, há uma cobertura internacional da batalha com o governo da América a confiscar um avião lujo do presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. O que é o governo da América a partir do Brasil? É, o que é o... O lugar é o avião que está atrapalado no Santo Domingo, não vai com o avião conquistar e bem merca meçora. Isso vai resultar que o avião do regime de Maduro comprou via de uma companhia que está estabelecendo no exterior, para isso não fiscais, na assa que foi de merca, violando a extensão econômica contra a Venezuela. É da South Falcon 9X, confisca na República Dominicana, na IB Florida, segundo Departamento de Justiça da América, a confirmar a avião, e que a América acaba, algo por meio que o merdia. O oficial da América disse que o líder de Venezuela, Nicolás Maduro, usa uma companhia que está passada no Caribe, nós temos uma Shell Company, Shell significa que nós temos uma casca para proterrar. O proterrar este ano é uma empresa de uso de custos para não pagar uma balança doble do tipo de custos. Nós temos que tratar a parte grande de off-shore. E nós compramos um avião de US$3.000,00 para uma companhia na Florida. E nós temos que exportar o avião para a Venezuela, para a diferentes partes do Caribe, para a segunda Cuba. E o que nós temos que tratar, nós compramos no April 2023, no momento em que nós temos que proibir a transação de entidades e pessoas da América com o executivo de chavistas. E o Maduro não tem que pagar avião. Qua, a gente gosta da América, eu vou estar anti-imperialista, porque é um avião da América, sim. Da que princípio eu vou ter. Comprar avião na Irã, não? Eu vou estar aqui com ovo. Não vou dizer, papi. Não, não sei compreendor, na América, isso é muito luxo. Luxo da América. Eu vou estar sem avião. Vamos ver a tradição disso aqui no seu programa. Vai estar com a América, imperialista, Kiko. Ela escapa que não tem avião. Por trás, aqui está um... Warboard. Um preludio. Um difícil passar um dia a dia aqui. Com um louco pesca e com avião com o turco que está dentro. E com a América. Tem que ir lá. Tem que morrer o bugün do Rio de Janeiro. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Um, a Noriega na Panama. Não vou passar com Noriega porque de Panamá em해 na América. Mas não é o Noriega. Um tipo de operação assim na nossa Bahia da Tami, que se escapa a Venezuela, fora de uma tiraninha que está na vista. Um que reconhece que não perde e eleciona. A Corte Suprema de Merida ratificava elecionava de uma maneira de expressão, não se cartava até acta na equidivotação. E colocaram um trampa mais grande em que nasce com o venezuelano. Então, a metade, o grupo que disse, ok, benefício de dúvida, mostram a prova e eu vou celebrar a Caracas de Estrelação em Januário em bandeira de Venezuela. Mostram a promesa! Eu disse que tinha um novo colegio no mundo novo, . A escola foi chamada de biblioteca da Revolução. Mas ela vai comentar que não ia chamar de biblioteca da escola da minha colega. Ainda não. Ainda não. Ainda não. A escola foi chamada de biblioteca da escola da Universidade da Universidade da Universidade. Isso, eu espero. não. Eu trabalho nenhum nome de opressor. E pouco a pouco, nosso pai costuma que cambie. O meu nome criou é o TNR Nacional Autêntico de Corsalgo, que merece o nome. Não há nenhum nome, mas nunca. Eu tenho uma informação bem interessante para mostrar com o Papa Francisco Awe, 87 anos. Ele saiu para o Guilherme de Jesus Dias, com o Luibê da Indonésia, e também do Papua New Guinea, East Timor e Singapur. 87 anos antes do mesmo avião, mas sua condição médica não está muito boa. Salud. Ele começou a fazer voo de Roma para Jacarca, lutadora, de 13 horas. E durante a sua visita, ele mostra, por exemplo, a importância do cambio climático. E, então, ele faz parte de ação global contra o cambio climático. E, então, eu tenho visto que todos os países que estão comportando, em realidade, o peligro de cambio mundial. A mão subindo de diferentes países. Ouvir está virando severo. Ouvir está virando o ola tropical. 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 Ola de calor, em algum lugar, tem o tifão mais bruto com a nossa vida da história de humanidade. De parte de mundo, se chama Orkã Tifão. Vamos lá. O outro parte, de 40 eventos diferentes de parte, tem? Este evento mais largo de pontífice. Agora que não está usando um rollstool. Para motivo de problemas de copia e de lomba. O Papa vai ver um viaje mais e mais largo. Mas está alimentando uns para nós também. E, então, vai fazer um viaje largo ao mundo. Para de um balão. Espero que, de forma que não tenha alguma informação de última hora. Algum dia não tenha um processo acabado. Ou seja, nada novo. Mas, então, não tenho muita informação. Não tem nada de nós. Então, vamos lá. 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 Yearsão henril. Vamos lá. Vamos lá. O filme é, mais interessante. O irmão liderou o mais. É mesmo. Vamos lá. A gente tem uma coisa que não avisava, tudo é escorre o político, etc. Não sei o que está escorre com isso, não sei o que vai pagar o lastim. Assim, eu não entendo nada, não sei o que está fazendo aqui agora, mas vai dar de uma muralla. Isso aí também passa, provavelmente. E eu espero que a minha intenção nos atende que tem um governo legal estabelecido, e que o governador não está, porque o sonho letárgico que está dentro. Isso vai ser um ano. Passa um dúcia noche.